Existem duas ocasiões em que você é obrigado a trocar o seu estofado. A primeira delas é quando ele já tá assim, ó, desbotado, o tecido já tá meio rasgando, você senta a funda, fica sentado assim, aí já deu o que tinha que dar, não dá mais. E a outra é quando você comprou um estofado tão bom, tão bom, que há 25 anos ele tá lá, lindo, maravilhoso, não estraga, mas você não aguenta mais olhar pra cara dele. Então, qualquer um desses dois motivos, compra um estofado novo. Compre um estofado novo aonde? Na show de sofás. Porque eles é que fabricam. Nossa, o que tem de modelo aqui, gente, não é brincadeira, olha, tudo de muita qualidade. E eles tão fazendo uma loucura, 40% de desconto, até 40% de desconto em alguns estofados, só amanhã. Esse aqui, pra você ter ideia, ele tá num jacar muito grosso, tá? É um tecido, se eu for comprar só o tecido, nem sei quanto sai. 19.900 cruzeiros reais, esses três e dois lugares, tá? Olha, nota 10. Só que essa promoção é só amanhã, das 9 às 18. Então, vai correndo a Avenida Imarés, número 22, esquina com a Avenida Ibirapuera, em Moema, e na Avenida Santa Catarina, 1165, na Vila Santa Catarina. O telefone é de 564-7309, pra você não perder. Então, já sabe, por esse preço, se fosse você, até comprar e deixar guardadinho. A hora que o seu estragar, você já tem o novo, né? Vale a pena. Bom dia, 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 bom dia